Adquira sua TAG e viaje com passe livre em todos os pedágios do Brasil Procure o Crede Copa na Praça do Embarcador Frederico 37 e aproveite Pedi as autoridades aqui de Patos de Minas, tudo Como foi essa escola aqui que podia estar funcionando Uma escola estruturada, menino que sai de dentro dessa comunidade Para ir para Curraleiro, para ir para Zalagoa, comendo poeira Saindo daqui 5 horas da manhã, chegando 2 horas da tarde Agora hoje, essa notícia que não me agrada muito Como esse posto de saúde, que serve todas as comunidades aqui Não somente da Boa Sara, mas gente do Bebedouro Gente do São Luís, que às vezes vem aqui procurar médico E outra coisa, vem ampliar o posto, como uma farmacinha Fornecendo remédio à população, ainda vem falar em fechar Então isso é um absurdo que as autoridades fazem a nossa porta da comunidade de Boa Sara E venho a pedir a vocês que neste ano de eleição Se vocês quiserem o voto dessa comunidade, dessa população Então que mantenha esse posto aberto e com os braços erguidos nós vamos viver juntos Então este ano é um ano de política, então eu quero que vocês façam por merecer Se for porventura esse posto fechar, jamais teremos os votos aqui das autoridades de Patos de Minas Dessa grande população de Boa Sara E o meu muito obrigado Espero a vocês que mantenham esse posto aqui aberto Pois é um trem que está servindo a comunidade de Boa Sara E nós queremos que não só fique aberto, mas que vocês ampliem Que a gente possa chegar aqui e encontrar os remédios, vacinas e tudo aqui dentro desse posto Então que vocês possam manter isso aqui aberto para a nossa população de Boa Sara Meu grande abraço e muito obrigado Acesse o nosso site www.sor.com.br 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 Acesse o nosso site www.sor.com.br